Agora tá, então é o seguinte, estamos aqui no Delta Ranger Pentebol, estou com o meu marcador com uma GoPro Vou mostrar o que acontece, quem fica na minha frente, tá certo? Maria, fala Maria Vamos lá, olha os parceiros lá Aquele lá são os alvos, um, dois, três, falta um, cadê? Pra onde você vai Maria? Pra onde você vai? Tá, então vai que eu daqui eu te cubro até lá, tá? Vamos lá Para aí, para aí, para aí Espera aí Tá, tá, tá Marinha, espere aí Também na minha frente lá Pode, pode, pode Espere, Marinha, espere, espere Espere, espere Eu quero abrir Júlio, 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 Júlio Fora Júlio Sai Cabeção Dançou, hein, Cabeção? Já não levou, né Deu bem feio, Cabeção Cara, me deu uma alabunga Eu tava lá Escondido Fala aí, Cabeção Doeu? Doeu de leve Foi bonito, hein Tu é que Nossa, aí, o Cabeção Nem que tá aqui, ó Vai, vai Vai Cara, tô sozinho Galera, vocês aí correm, tirando um calento de vocês, aí viram para a minha casinha, aí comecei que der a volta, tirando uma casinha, aí uma hora joga um buraco E aí, vamos ver o que eu vou fazer com vocês Galera, vocês vão querer pegar outro calento de vocês? Com a minha, tá aí, esse carro não vem quase nada, cara Tá sem, tá sem, a mão tá aqui, olha, fala aí, Maria Fique ok Tem que parar de atirar em mim quando eu morro, cara Pra ter certeza, né? Próximo, você é o último round? Próximo, você é o último Tá aí? Eu não tenho mais, eu coloquei o casco O casco, 200 bolas pro jogo, aí acabou tudo, 200 bolas Eu só sei como eu tenho uma pessoa, cara, tô muito feliz com você Pipoquei o André, pipoquei o Salsinho também Peguei o André, o Salsinho, o Cabeção Carrega o André Carrega o André Nossa, tem aqueles lábios aqui Tá gravando? Tchau 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 Tchau